Família recolhe restos mortais, esposas, saudoso, Moucalo e o cemitério Santa Cruz. Família, o simatebiam Antônio da Silva Moucalo, que restos mortais, saudosa, Ethelvina Fernandes, o Código Bidolimau, Rônia Oan Domingas e o cemitério Santa Cruz, o Dihalota Mutu, com o saudoso Antônio da Silva Moucalo e o Zardim Herói Gmitinaro. Representante Família Saudosa Atetem, saudosa Bidolimau, Fiatu Idanebe, determina Nian o de holaparte e resistência, não defende dignidade fetosira Nian e atempo resistência. Saudosa Bidolimau, Fiatu Idanebe, determina Nian o de holaparte resistência, onde defende Nian nação, o povo, e defende dignidade fetosira Nian. O NUNE é a base de apoio no ano 76, 1976. O Banjirane participa e a luta Idane, ele ouça formação política. Formação política Idane, mão bota que era a Xanana Guzmão, mão comandante Sabica e saudoso Lino Olocaça, sernei em Tolomaca, a Nuri Política Idane. C mentira, a nossas depительно feliz, a minha junha, a minha vida jovem, a meu grupo, a minha forma política, e euサメi em jornas e áreas, a minha história política, onde Jesus está defendo Nian nação, e Deus está aberta a Nian nação. Então, no ano 76, a Saudosa Bidou Limão assume o cargo responsável pelo PMT, coloca a jornada Tonil, incluindo a minha irmã e a minha irmã e a minha irmã e a minha irmã e a jornada Tonil. A minha irmã e 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 a minha irm Em 1975, em 1975, a Saudosa continua a assumir o cargo. Depois, em base na Ksobu, a minha mãe é a guerrilha. A minha guerrilha, em 1979, continua a partir do cargo. Depois da reorganização nacional, em 3 de março de 1981, a Saudosa Bidolimão foi nomeada pela delegada do partido ML Fretlin. Saudosa Bidolimão, mate, tamamot, horroia, tauro, banjira, halal, missão, mas bem incidente nem acontece, tamamplano, russi, inimigo, sira. Saudosa Bidolimão, russi, município de Viqueque, posto atolari, não mate, e atina, riunida, atosia, sendo do resírito. Família, selou e resto, mortais, saudosa, niambarai, hamuto, comate, isim, saudoso, maucalo, rode, halota, hamuto, guias, dar dinheiro, esmetenaro. Equipa, cobertura, Jimen.